E não era uma performance, mas era uma imagem forte e que de vez em quando me volta quando eu tenho que me dosar num encontro com o mundo. Você tem que ser tanta coisa ao mesmo tempo e aquela imagem me vem como um ícone, aquela nudez, uma bota de couro alta, preta.